Eu me lembro muito bem Como se fosse amanhã O sol nascendo sem saber O que iria iluminar Eu abri meu coração Como se fosse um motor E na hora de voltar Sobraram peças pelo chão Mesmo assim eu fui à luta Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas privadas O que diziam os poemas Afinal de contas O que nos trouxe até aqui Medo ou coragem Talvez nenhum dos dois Só aproveita Um carro passa pela praça E já foi Já foi Por acaso eu fui à luta Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas privadas Onde estavam as armas privadas E o que diziam os poemas O tempo nos fazia esquecer O que nos trouxe até aqui Mas eu lembro muito bem Como se fosse amanhã Quem prometeu Descanso em paz Pra depois dos comerciais E quem ficou pedindo mais Armas, químicas e poemas Armas, químicas e poemas Armas, químicas e poemas